Quadrinhos Pernalongues, o Toro, Papaléguas, um lobo em manobras O Toro, Papaléguas, o Toro Toro, Papaléguas, o Toro Toro, Papaléguas, o Toro Toro, Papaléguas, o Toro, Papaléguas, o Toro Toro, Papaléguas, o Toro, Papaléguas, o Toro, Papaléguas, o Toro Toro, Papaléguas, o Toro, Papaléguas, o Toro Toro, Papaléguas, o 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 Toro, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto